Aí ó, tocando o Rapacovia Depois do show do Medula na barrinha Tô aqui Amor! Juju! Eu te amo! Amor! Eu te amo também! Com a Juju na barra Nessa praia escrota Escrota não, a praia é muito maneira Tem umas ondas ali ó Olha o tamanho dessa onda cara, esse horizonte Eu juro que eu não fumei maconha Eu só tô achando bonito Eu tô na Skol porque é a mais barata de hoje Galera do Youtube Quero ficar rico hein Olha meus vídeos Terminou o vídeo